Na hora dez Mas queria que voltasse o tempo Bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi em um deserto Que não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos E pensamos até em desistir Mas você disse que iria dar certo Sempre sempre senti Saudades de você De cada atardecer Quando era tão lindo No dia amanhã de domingo A casa nos olhava sorrindo Eu fiz um Photoshop na minha vida E me tirou da vida A partida que eu tinha Nessa mão resolvida Eu tinha que iria ter mais Eu tinha que iria ter mais Eu decidi não misturar amor com prazer Mas queria que voltasse o tempo Bem naquele dia que te vi Logo eu que vivi em um deserto Que não acostumava a me iludir Passa o tempo e vivemos momentos E pensamos até em desistir Mas você disse que iria dar certo Mas você disse que iria dar certo Eu fui Sempre sempre senti Saudades de você E eu ainda se senti Se senti Eu não sei Quando era tão lindo Todo dia é frio, é de domingo O acaso quando olhava sorrindo Fez um bolo do shopping na minha vida E me tirou da vida perdida que eu tinha Pra ser bom resolvido Podia ter durado um pouco mais Podia ter durado um pouco mais Somos o fio, é de domingo A CIDADE NO BRASIL